O Ovo do Corvette é uma isca pra piranha As naves tão na pista, os caras vão marolar O jogo dá ousadia, nosso bonde sempre ganha Se tudo der certo, hoje não vai prestar Hoje tá tudo mudado, o nome é top tá fácil Não temos contato, tô chamando de cardápio Tipo Paniquete, capa da playboy Caiu na nossa E se derretendo pra nós Dois juntos a milhão, caiu na favela Era duas ornete, uma preta e uma amarela A bandida se oriçou se imaginando na garupa Esses caras são foda, teleguinte e raiabusa Tô lezinho no shopping, nós tá lá toda semana No pé um boot muito louco, os panos da Dolce & Gabbana A grossura da corda, quem viu se impressionou Assiste Léo Zago sempre agregando valor É o retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema dos vilão Os é povo intentando, mas nunca serão porque É o retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema dos vilão Isso é povo intentando, mas nunca serão É, tá brincando? É o DJ Gabriel, tá ligado O ovo do Corvette é uma isca pra piranha As nave tão na pista, os caras vão marolar O jogo dá ousadia, nosso bonde sempre ganha Se tudo der certo, hoje não vai prestar Hoje tá tudo mudado, com minhas top tá fácil Não temos contatos, tô chamando de cardápio Tipo paniquete, capa da playboy Caiu na nossa E se derretendo pra nós Dois juntos a milhão, saiu da favela Era duas ornete, uma preta e uma amarela A bandida se oriçou se imaginando na garupa Esses caras são foda, teleguinte e raiabusa O lezinho no shopping, nós tá lá toda semana No pé um boot muito louco, os panos da Dolce & Gabbana A grossura da corda, quem viu se impressionou Assiste o lé ousado, sempre agregando o valor É o retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema do gilão Os é povo intentando, mas nunca serão Por quê? O retorno dos bravos que gastar dinheiro a fera Isso é uma pedrada se pensou que nós já era Dinheiro e ousadia, esse é o lema do gilão Os é povo intentando, mas nunca serão É, tá brincando? É o DJ Gabriel, tá ligado? É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma